eu vou voltar um pouquinho que tem duas perguntas bem legais que o Léo deixou lá atrás que eu vou falar agora que é o seguinte ele está comentando assim meninas vocês veem com as histórias das mulheres que vocês entram em contato que estamos caminhando para uma melhor divisão das responsabilidades familiares entre homem e mulher o que vocês acham sim e não sim e não isso explica o porquê na verdade hoje eu acabo a gente acaba tendo muito contato com muitas mulheres mas assim, por exemplo um dos nossos primeiros eventos foi uma das coisas que a gente também nem sabia que ia acontecer, sabe essa troca de emoção como diz a Kenya da Samadhi são várias emoções e sensações então realmente a gente traz mas não é Samadhi é? não é Samadhi é quase é quase tá bom é quase é quase é quase o mesmo não sei ainda vamos ver ainda quem sabe no Femi Aichi a gente até faz sombra pro Femi Aichi Kenia sabor Femi Aichi hein? já pensou? boa Kenia e aí o que aconteceu uma das mulheres que estavam lá ela estava desentregada e assim ela gostaria de entrar em contato com com mais meetups né se reciclar e participar mas ela não conseguia porque ela tinha um filho e ela cuidava do filho então assim ela era sozinha ou seja cadê o pai do filho dela né uma hora dessa assim como também eu tenho amigos por fora né que eu vejo que também tem só a responsabilidade do filho em cima dele que a mulher não cuida tanto do filho e eu digo financeiramente e também emocionalmente e na área na educação de tudo sabe então assim respondendo mais focado assim do que a gente vê hoje no Femi Aichi tem muita mulher que super elogia o marido fala olha graças a Deus eu estou estudando eu estou me desenvolvendo na minha carreira consegui uma promoção porque meu marido me ajuda nas coisas de casa porque meu marido fica com meu filho quando eu vou para uma palestra então assim a gente divide muitas coisas meu marido é parceiro tem muito disso sabe porque realmente foi o que o Leonardo falou é a gente tem papéis iguais tanto a mulher quanto o homem está trabalhando fora está em outra realidade mas mesmo assim a gente tem ainda aquele caso de pai que não reconhece o filho sabe pai que de repente também já tem cultura a cultura de a mulher que tem que fazer isso e não quer mudar aí vamos jogar a modinha do mindset não quer mudar o mindset e é isso eu não sei você tem mais algum outro exemplo que você acho que é bom a gente trazer para falar acho que esse que ela chorou na primeira palestra falando que ela estava participando ali do 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 evento né porque tinha a possibilidade de deixar o filho dela lá e a gente estava cuidando enquanto ela estava lá se reciclando fazendo networking isso tocou a gente demais isso foi a maior assim explosão de sensações que a gente teve porque era uma choradeira toda não chegada chorando não tinha como não tinha como foi muito assim sabe puro é um negócio puro é 100% ali a pessoa totalmente sem ela não tem nenhuma proteção nenhuma barreira ali sabe ela está totalmente exposta não acho que não a gente é é raro uma mulher que confessa que sofre algum tipo de diferença assim dificuldade com o marido né a gente já recebeu sim algumas denúncias no grupo mais mais denúncias de assédio de assédio sexual infantil que sofreu e a mulher ali no grupo sentiu a necessidade de expor que teve um caso assim que me marcou muito no grupo do whatsapp e eu chorei por um período foi uma moça que estava confessando ali pela primeira vez que o pai dela abusava dela sexualmente e ele tinha morrido aquela semana e era a primeira vez que ela conseguia contar pra alguém e ela contou no nosso grupo então foi muito forte o relato dela né por duas pela perda de um pai que a violentava mas assim elas não não chegam a confessar até porque é muito difícil uma mulher confessar uma relação abusiva né mas quando é o contrário elas geralmente falam ah meu marido me ajuda em tudo ou quando é mãe solo elas falam não dá pra eu ir porque eu não tenho que me deixar então elas elas se abrem nesse sentido mas não é algo corriqueiro algo que acontece sempre não né a gente segue uma página também que chama ele nunca me bateu é uma página que a gente segue e que mostra ali relações abusivas e a gente sempre direciona não segue essa página vê se você se identifica pra pra que a mulher realmente ela se sinta à vontade de falar é um caso bem crítico mas eu acho que hoje o homem com a quantidade de informações que tem ele só não ajuda a mulher se ele realmente não quiser né eu tive um casamento de 15 anos e meu ex-marido não me ajudava em casa eu era 100% tudo aqui então eu tive um protagonismo e uma situação na minha vida que eu tive que falar não é isso que eu quero pra mim então é é muito de autoconhecimento né é uma situação mais complicada de se dizer mas é elas acabam uma hora identificando e a gente tá aqui aberto pra ajudar sempre boa eu acho que é isso mesmo que a Kenya tá falando que ela ela diz que relacionamento o relacionamento abusivo né a agressão não é só física é principalmente psicológica então assim é a pessoa que nem a Vanessa falou quando a mulher sofre algum abuso ela não fala porque às vezes ela não sabe às vezes ela acha que é culpa dela porque ai meu Deus pode ser sei lá que eu tava com decote aí foi por minha culpa entendeu então assim tem muita coisa que é um relacionamento abusivo não só entre marido e mulher e namorado sei lá mas entre parentes mesmo e a pessoa não sabe ela não entende e isso é importante porque foi o que a Vanessa falou a gente acaba sendo um meio de recebimento dessa informação e ai a gente tem que saber como direcionar também que é o que eu falei a gente não passa por isso mas a gente precisa saber das dores de todo mundo porque a gente é porta-voz pra poder ajudar a outra pessoa né e eu acho que você também você também é um exemplo de que realmente um pai tem que estar presente na criação dos filhos tanto quanto a mãe né porque ontem mesmo a gente tava fazendo o roteiro vou contar ele assim pera só um pouquinho eu tô dando comida aqui pros meus filhos então é muito legal isso você sabe como é que é você é um exemplo de que realmente compartilha as tarefas né independente da pessoa tá morando ou não com a mulher ou não tá compartilhando guarda mas é o Leonardo Gilson seu lindo não vou falar não vou falar coisas em público aqui Léo não pode pegar mal mas é é bem isso né a gente a gente vê que independente da pessoa tá ali junto ou não é papel cada um tem o seu papel e a divisão tem que ser igual é equidade gente não é assim você faz mais eu faço menos não cada um faz o seu papelzinho muito bom muito bom e olha essa live aqui a gente falou um pouco de tudo hein a gente foi aí da TI até pra os casos das mulheres e coisas até mais íntimas assim que às vezes fica guardado mas é importante colocar pra fora porque essas coisas acabam acontecendo e o grupo de vocês quero mais uma vez aí dar os parabéns tá pro FEMAT porque vocês aí acabam com essa atitude de vocês acolhendo todas essas mulheres aí tá tchau 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 tchau